Fala meus amores, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Francis Simas, gente, eu tô atrás dessa mulher faz mais de um ano, que mulher difícil, se é difícil pra vir no podcast, imagina pra vocês, eu vou falar uma coisa pra vocês, vai valer a pena, porque vocês me pediram, já estão me pedindo, ó, há tempos, e eu mesmo já queria convidar, porque ela é linda, a mulher é um espetáculo, é a cara da mulher brasileira, toda, toda, dos pés à cabeça, mulher brasileira, lindíssima, conhecida, muito querida na internet, Etiane Félix. Oi, gente. Seja bem-vinda. Tudo bem, gente, enfim, cá estou, tá? Pode ficar à vontade, assim, até... É. Não, se você não quiser responder, você fala, pula essa, tá? Tá bom, tá beleza, então tá bom. Eu, Etiane, olha, realmente... Então, pula essa, já pode? Tá. Olha, vou te falar uma coisa, de verdade, de coração, eu tava louca pra te receber aqui já há muito tempo, porque além dos meus assinantes pedirem, a galera da internet pede, você é muito querida, você é uma fofa, você é linda, uma das mulheres mais bonitas que eu já entrevistei, sabe? E é a cara do Brasil, né, cara? Ai, obrigada. Tua cor, tua pele, teu cabelo, teu corpo, que é um corpaço, né? Muito obrigado, muito obrigada. Que é o corpaço que o brasileiro gosta mesmo, aquela coisa mais cavalona, né? E é o máximo. E vamos lá, eu quero saber se teu corpo, me diga uma coisa, se teu corpo, ele é genético ou você criou ele? Como é que... Como é que é? Então, no corpo, eu costumo dizer, quando a galera, você me pergunta, eu falo cirurgião, gente. O que você já fez? Pra ser bem, entendeu? O que você já fez? Eu resumo logo. Então, eu já fiz liposcultura, né? Sim. Fiz peito, essa é a segunda vez que eu faço peito. A primeira foi prótese pela frente, mas aí caiu. Aí, eu botei por trás e ficou tudo certo, né? E depois eu fui fazendo... Como é que você fala? Liposcultura, não. Hidrolipo. Hidrolipo, eu acabei de fazer, é. E, tipo, eu achei bem melhor, porque a liposcultura não ficou da forma que eu queria, entendeu? Sim, sim. Aí, depois eu fui fazendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, até chegar onde eu ficasse satisfeita. É, porque você vai fazendo em lugares isolados de uma... Né? De cada vez. Isso aí, isso aí. Eu tô nesse processo. Acabei de fazer a terceira agora. Tô me recuperando, inclusive. Vamos lá. E o bumbum? Conta pra gente, não tem como fugir. Ela já chegou aqui falando, gente, todo mundo me pergunta a minha bunda. Vai ser mais uma pergunta. O meu bumbum? O teu bumbum. O meu bumbum? Conforme, assim, eu vim fazendo cirurgia, né? Eu vim fazendo, tirando a gordura daqui, botando ali. Tirando a gordura daqui, botando ali. E assim foi, gente. Aí tá desse tamanho aqui. Então, peraí. Então, seu bumbum é enxerto de gordura só? Isso aí. Em tratamento estético? Isso aí. Só isso? Não tem prótese? Não, não tem prótese. Então, você já nasceu com a bunda grande? E eu... Ali só foi dar mais uma lapidada? É de família. É de família, genética. Inclusive, eu nem... Quando a pessoa... As meninas vêm me perguntar, né? Ah, você indica botar prótese no bumbum? Eu digo que não, né? Porque no peito já cai mais gente na bunda. É. Você sabe que eu botei uma vez? Fica difícil. Uma época eu também botei, mas aí o meu corpo não... Ele não aceitou. Aí, tá vendo? Aí eu tive que tirar e fiquei com aquela cicatrizinha ali no meio, sabe? Entendi. Que me incomoda. Fazer até tatuagenzinha assim, por cima, pra tirar. É. Pois é. Foi a única que eu me arrependi. Mas também já fiz tudo isso que você fez também, entendeu? Ah, imagina. A gente tem que fazer, né, cara? Sim. Eu acho que é uma coisa que dá vontade. Se a gente tem condição, a gente tem que fazer. Eu também falo a mesma coisa. Tá incomodando faixa. É, claro. Quanto tempo você tem de carreira? Então... Na internet, de uma maneira geral, porque eu sei que você já foi dançarina. Sim. Eu te conheço desde essa época, tá? Eu sou... Eu acho que hoje tem aí uns oito, nove anos. Então, assim, quanto tempo você ficou dançando e como é que começou isso na sua vida? Então, a minha família é do meio artístico, né? E minha mãe sempre trabalhou no mundo do funk, né? Ah, legal. Eu tive um primo também que foi onde tudo começou. Foi através do meu primo. Falecido é Missibuyô. Que Deus o tenha. E ele, enquanto ele esteve vivo, né? Ele não deixava eu dançar. Mas depois que ele veio a falecer, né? Aí continuou vindo as propostas, isso, aquilo, outro. Eu fui e aceitei. Mas se ele estivesse em vida aqui, por ele eu não tinha... Porque tinha ciúme? Sim. É mesmo? Muito ciúme. Só de você ser dançarina? Só de eu ser dançarina. Caramba, hein? Mas vocês tinham alguma coisa? Vocês pegavam alguma coisa assim? Não, não. Era só amor de primo mesmo? Era amor de primo e ele até, na época, morava com a minha mãe, entendeu? E minha mãe que acompanhava ele em todos os shows e tudo mais. Então, acho que era mais... Ele falava que dançarina era tudo, sabe? Ele julgava as meninas, sabe? Sim, sim, sim. Então, ele falava que não me queria nesse meio. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas aí, depois, como é que você parou? Você parou? Você casou? Você teve filho? Eu sei que você teve filho. Então, eu... Fiquei no funk, cara. Eu acho que em seis anos, cinco ou seis anos, né? Dançando. A primeira... Inclusive, a pessoa que fez o meu Instagram foi a Mulher Melancia, né? Sim. O que caiu. Porque até então eu não queria. Ela foi e falou, ah, eu vou fazer. Aí ela foi e deu início a... Você não queria o quê? Ter um Instagram? É, eu não queria ter um Instagram. Sério? Sério. Aí ela, ah, eu vou fazer. Vai ficar aqui no meu telefone. Eu vou ficar mexendo. Depois eu pego e te passo tudo. Eu falei, beleza. Aí foi assim, ela foi e fez... Tchani, toma aqui, entendeu? Aí eu peguei e passei a mexer a partir dali. E depois... Aí eu parei de dançar com ela, entendeu? Fiquei com ela, eu acho que uns três ou quatro anos, né? Mas peraí, você parou de dançar? E aí você ficou trabalhando? Não parou de trabalhar? Não. Eu me envolvi, né? Com uma pessoa. Tive filho, né? Sim. Então, eu me dediquei a criança. Me entendi. Desde com a família. Mas, isso. Aí eu parei de dançar. Nesse período? Isso. Aí terminou o relacionamento, aí você voltou a trabalhar? Não, voltei entre aspa. Ela fazia um clipezinho aqui, outro ali, entendeu? Foi voltando devagar. E fui voltando devagar. E os conteúdos? Como é que começou isso na sua vida? Os conteúdos foram após... Vamos separar. Porque eu casar mesmo, assim... Cartola, essas coisas, foi uma vez só. Sim. Foi após eu me separar, né? Uhum. E até então já tava já no auge isso, né? Muita gente caindo pra dentro, vendo que tava dando resultado. Sim, sim, sim. Eu, ah, gente, eu já mostro, já... Entendeu? No palco, já dá pra ver tudo isso. É, o povo já vê de graça. E, ah, não. Então, vamos, né? Vamos ver no que vai dar. E assim foi. E, tipo assim, eu conversei primeiro com a minha mãe e com o meu pai. Sim. Porque tem aquela coisa, né? De julgar e tudo mais. Aquela coisa de preocupação. Então, a primeira coisa que eu fiz foi consultar ele, né? Pô, pai, mãe, chega aqui. O que você acha disso aqui? O pai e minha mãe... É o que você quer? Então, vai lá e faz. Nossa, que legal. Que mente boa, né? Então, eu penso sempre assim. Pode ser qualquer coisa. É, meu pai e minha mãe me apoiando. O resto, entendeu? Eu já me preocupei mais com meus filhos. Porque meus filhos, quando eu comecei, eles já eram adultos. Ah, sim. Entendeu? Um já era casado, inclusive. E o outro tinha 21 ou 20, por aí. Aí tem 22 agora. Tem mais ou menos uns dois anos. E aí, eu me preocupei. Eu juntei todos os três. Eu tenho mais uma menina também de 17. Então, eu juntei todo mundo, né? Os três. E falei da necessidade da família. A gente tava passando um período maior perrengue, né? Que eu tinha acabado de me separar. Fiquei totalmente quebrada. E falei ainda. Assim, comigo foi com eles. Não foi nem com pai e mãe. Pai e mãe ficou sabendo depois, entendeu? Mas, acho que é também porque eles já eram adultos. Então, eu me senti numa necessidade de dar uma satisfação. E perguntar o que achava também, entendeu? Pra eles serem adultos. Já o seu filho ainda é uma criança, né? É um bebê, meu filho. É, ele é um bebê lindo. Um bebêzão. Uma gracinha. Qual o nome dele? Kaique. Gracinha. Então, você começou nos conteúdos por causa da grana? Ou porque você era mais safadinho, assim? Por conta da grana mesmo. Mais por causa da grana. Tipo, preciso dar um levante. Vou encarar isso aqui. Isso aí. Por causa da grana. Tinha acabado de me separar. Tipo, ele me dava de tudo, né? Mesma coisa aí. Aí, entendeu? Fiquei com a mão na frente e outra atrás. Eu também. Eu não sou daquela de ficar fazendo questão de nada de ninguém. Por mais que eu tinha, né? Ali direito, alguma coisa. Eu prefiro minha paz. Até na minha paz, tá ótimo, entendeu? Vem cá. Isso que importa. Como é que você... Quando você começou os conteúdos, você começou já o modo mais rádio? Ou você começou uma coisa mais leve? Depois foi... Não. Como é que foi isso? Não, não, não. Assim. Eu vi um conteúdo, umzinho seu. Que tá vazado num desses grupos de putaria. Vaza tudo. Isso é natural. Tô acostumada. Mas eu vi, eu falei, nossa, que linda. Até então, eu não tinha visto essa florzinha. Ai, meu Deus. Fui ver ali. Falei, que cena top do cara te tocando no carro. Ah, sim, sim, sim. O cara com a mãozinha, assim, só parecia a mãozinha dele tocando no carro. Sim. Falei, que coisa linda, papai. Ai, cara. Conta pra gente. Então, eu comecei no sensual. No sensual. No sensual, também. E daí, foi fluindo, né? Eu fui perdendo a vergonha. Não era nem vergonha. Era assim, medo do que o povo iria achar. Sim. Sabe? Iria me apontar e tudo mais. Aí, aos poucos, fui me soltando. Entendeu? Entendi. Vem cá. No clipe que você fez com o Nego do Borel, rolou alguma coisa? Gente, todo mundo tem essa dúvida. Claro, tem que saber, né? Porque você é linda. Eu também acho ele um preto bonito, entendeu? Então, tipo, a gente quer saber, né, gente? Não. Fala a verdade. Conta pra gente. Não, não roubou nada, não. Sério. Mas ele tentou, pelo menos. Inclusive, ali, eu tinha até um relacionamento sério. Ah, então você tava comprometida. E a pessoa estava lá. Ah, tava lá? Ah, então tá. Então tudo bem. E o que você acha do Nego? Mas o Nego, ele é só Jesus, meu filho. Como assim, só Jesus? A safada toda a vida. Me desculpa, mas... Todo homem, né? É, todo homem, exatamente. Tem uns que gostam de mulher, mas tem uns que gostam demais. Pô, além da conta, sabe? Ele é terrível. É terrível, né? Ele treinava com o meu filho na academia. O meu filho 02. Você, na sua vida pessoal, agora vamos entrar um pouco na sua vida, pras pessoas conhecerem mais de você. Você, na sua vida pessoal, assim, quando você tá namorando, quando você tá num relacionamento, ou casada, enfim. Qual é a frequência que você, Tiane, gosta de fazer sexo? Por exemplo, três vezes na semana, todo dia se deixar. Ai, olha, eu me torno uma safada infinita, entendeu? Sério? É porque tá lhe estimulando sempre e a pessoa tá ali do teu lado. Vem cá. Acordou, tá dormindo. E qual o melhor horário, assim, pra você? À noite ou de manhã? Ah, não tem hora. Pode ser aquela rapidinha de tarde, dentro do banheiro, com as crianças do lado de fora. Ai, adoro, muito bom. Eu também. Hum, adoro. Aventura, nossa, muito bom. É muito bom. Não, tá vindo. Ó, tô ouvindo barulho. É rapidinho, tem que ser rápido. Aham, muito bom. É muito bom, né? Demais. E um local, assim, super inusitado que você já fez, assim, que você... Caramba. Deixa eu te falar. Um lugar. Foi na... Foi na rodovia. Na rua? Não, 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 não. Mentira. Porque a Federal bateu no vidro, meu amor. Mulher! Como? Você tava sentando no cara aqui? Ai, olha... Sim, exatamente. E dirigindo? Exatamente. Gente do céu. Eu nunca coloquei a minha roupa tão rápido em toda a minha vida. Igual eu botei naquele dia. Meu Deus, caramba! Nossa. Que loucura, hein, cara? Como é que você cabe, assim, uma mulher enorme? Você é enorme. Como é que você cabe dentro do carro, rápido, com uma raba desse tamanho? Não, mas também era o carro, né? Era o carro, né, filha? Sim. Você também não é mulher de carrinho, né, meu amor? E o vidro era aquário, né? Que fala, né? Olha, que loucura. Imagina. Vem cá. Você tá namorando hoje? Tá solteira? Não tô namorando. Mas ninguém, né, mulher nenhuma fica sozinha. Tem seus biscoitinhos, né? Seu pente certo. Tem o pentezinho. Tem dessas coisas, entendeu? Eu tô sozinha, tô caçando o meu pente certo. Tá brabo, filha. Tá brabo. Tá difícil. O que eu vou te falar, quando a gente encontra o bofe, aí ou o bofe tem relacionamento, que são os mais cabeças, né? Porque os novinhos eu não tenho paciência, não. Não tenho. Já tive. Ai, mas falar... Não tenho mais. É, mas nem todo homem que tu olha assim, ah, tem um... Que tu acha que o homem é maduro, pela idade? Chega lá, é uma criança, né? É o que mais tem. Pior do que o... Pior do que o mar novo, entendeu? E também tem o mar novo que se acha ou, né? Como é que se fala? Ou maduro. O mar de maduro não tem nada. É verdade. Então, você é uma mulher caliente. Se deixar, você quer toda hora, é isso? O quê? E você toma a iniciativa? Ou você fica se esfregando assim, igual uma gatinha? Ah, eu sou perturbada. Eu não consigo tomar a iniciativa. Sério? Não, eu fico fazendo a linha, né? Aham. Igual gatinho. Aí, a pessoa não acordou pra vida. Já era. Aí, eu viro o bicho. Quando for ver, eu tô ali perturbando. Quero e nada... Ah, não. Olha, não me nega fogo, não. Pelo amor de Deus. Sério? Você fica bolada. É mesmo? Então, vem cá. Mas aí, pra isso, né? Eu tenho meus brinquedos. Então, eu vou lá e me deram. É, os brinquedinhos, eu adoro. Eu, hein? Não abro mão disso. Eu nem eu. Eu também tenho as minhas. Porque ali não tem decepção, entendeu? Não tem aquela... Mas você gosta de usar os brinquedos quando você tá sozinha ou quando você tá acompanhada? Ou os dois? Os dois. Sério? Os dois. E eles não reclamam, não? Eu adoro. Tem homem que fica meio... Quem reclama, eu faço eu acostumar. E por aí vai. Quando for ver, já tá até gostando, entendeu? Então, você na cama, você é mais dominante. Você não é tão submissa. Eu costumo dizer que eu sou uma caixinha de surpresa. Cada dia você tá de um jeito diferente. Aham. Interessante isso, hein? Mulher, se eu fosse homem, eu ia te dar um pau. Ah, mulher! Vou te falar. Olha, ainda não encontrei tal homem pra... Porque você é muito charmosa, muito gata. E tem um... Tudo que você vai falando assim... Gente, eu tô com dúvida da minha sexualidade agora. É o primeiro que vem na vida. Ah, socorro, Jesus! É sério, mulher! Você é muito bonita e muito charmosa. Obrigada. Uma loucura. Vem cá. Você já levou um pé na bunda de alguém? Tipo, tá namorando e o cara... Ou você querer ficar com ele e ele fala não. Mas você fala, como assim? Já aconteceu. Já aconteceu? Já sim. Sendo que... A maioria, assim... Das vezes que ocorreu isso... Né? A pessoa se dizia assim... Ah, espiritual, falando de tal, tá fazendo macumba. Ah, então deixa lá. Com ele macumbado e vou tocar minha vida. Entendeu? Entendi. Porque eu não sou de ficar batendo cabeça com ninguém, não. Hum, entendi. Já chegou a... Já saiu com o homem casado? Pra ser bem direto? Cara, já... E já paguei por isso. E já paguei por isso aí. Deu merda? A mulher veio querer arrumar confusão contigo? Não. Não, não, não. Não chegou a esse... Não, não chegou, não. E Gaia, você já descobriu alguma? Já. Já. E como é que você lida com isso? Então, de primeira, assim... A gente fica, né? Revoltada, né? Chateada. Mas depois tira de boa. É... Mas aí, cada um pro teu canto, sabe? Uhum. Vem cá, depois que você começou com os conteúdos adultos, os homens hoje têm mais medo de você? Ou ficam naquela fissura atrás de você? Menina, olha. O povo me vê na rua, tem medo de pedir pra tirar foto. Comigo também. Falam a mesma coisa. Aí depois... Aí chega... É, no Instagram. Olha. Dá vontade de aceitar lá e falar, olha só, você não tirou porque você não quis. Não sabe, nunca mais quando vai encontrar. Porque eu não mordo, entendeu? É. Poxa. Exatamente. Eu, se eu ver algum fã meu, né? Algum ídolo meu, né? Eu vou lá. Não perco a chance, não. Eu vou lá e peço pra tirar foto. Chato mesmo. Vamos voltar lá atrás. Quanto mede seu bumbum? Meu bumbum é... Cento... Então, eu tô meio que gordinha, né? Gordinha, pela mão. Você tá de... É. Quando eu tô, assim, cheinha, com retenção de líquido e tudo mais, acima do peso, é 115, 120. Agora, ele... Quando eu tô definidinha, é 105. 105. Tá. Vamos lá. Vou entrar mais um pouquinho na sua intimidade, tá? Posso? Ai, meu Deus. Ela tá entrando. Vou entrar. Você com essa raba toda, você gosta de brincar por ali ou você brinca mais na parte da frente? Então... Acho que a pessoa tem que saber, né? Eu vim me descobrir agora há pouco tempo. Eu também. Quer dizer, eu também. Entendeu? Eu fui descobrir isso com 30 anos. Entendeu? Então... E, tipo... Praticamente, eu vim perder minha virgindade referente a isso. Agora, recente verde. Sério? Sério. Mas foi dentro dos conteúdos? Já tava fazendo ou foi um pouco antes? Não... Não teve nada a ver com o conteúdo. E você já fez alguma cena, assim, pra galera assistir? Não. Não? Nem vai fazer? Eu já fazia. Tadinho, esqueci o rabo todo. Eu já fazia. Você é louca, mulher? Eu continuava a falar assim, ó. Meu rabo só é terra de comer, meu filho. Porque, olha... Só de falar, a mente dói. Mas, sério, você ainda... Não, vem cá. Fala sério pra mim. Você começou agora. Eu lembro quando eu comecei, como é que era também. Sim. Mas você já descobriu macete pra não doer? Não. Ou você ainda sente dor mesmo? Não precisa... Sinto. Sério? Aham. Eu... É assim, eu acho que vai da pessoa questão de... Como é que eu vou explicar? Do prazer ali, né? Eu acho que, desde o momento que a mulher tá sentindo dor, o rapaz tem que dar uma segurada, né? Tem que, né... Incrementar com outras coisas pra depois voltar lá. Agora, tem gente que, pelo amor de Deus, dá vontade de dar um bico, zunir longe a pessoa. É, também acho. Mas, assim, tem um... Eu já faço assim, por exemplo, se eu vejo que o cara, ele é GG, eu já nem vou pensar na possibilidade de botar ali. Né? Não. Não vai. Tem que ser médio ou pequeno. Porque eu não despreze pra nada. Então, médio. Ai, mas pequeno nem dá pra sentir nada. Não, sem ideia, o pequeno a gente... Nada contra da gente, eu acho que é... Tudo contra pra mim, né? Bom, eu gosto do médio. Não, porque tem gente que tem o mini ali, né? É. E sabe incrementar com o dedo, com a língua, entendeu? Sim, é o que eu falo. Preenche a mulher de outras formas. Coisa que a pessoa que tem maior aí não sabe usar, gente. Isso é revoltante. Exatamente, é revoltante. Pô, dá vontade de eu falar, me dá licença aqui, deixa eu cortar que eu vou levar pra casa. Que eu vou, né? Saber. É, mas eu vou te falar. Então, você ainda não pegou o macete, tem que se tocar. Esse é o segredo. Tem que se tocar. Você se toca sozinha. Eu tinha meio que um preconceito. Sério? Tinha. Porque quando você se toca, você conhece o seu corpo, você vai se relaxando, você conduz, vai afrouxando ali o canal. E aí, quando você tá relaxada, ele entra mais um pouquinho. Aí depois vai mais um pouquinho. Eu vou experimentar. Você entendeu? Você tem que ir se tocar. E bastante lubrificante. Não é cuspe, pelo amor de Deus. Ai, não. Olha, é o ó. É o ó. É uma mulher gostadíssima. Ai, olha, não dá. Não vem com cuspe, não. Não. Lubrificante ali do lado. Não dá. É, é unânime isso. É unânime. Ai, não dá. Não é? E pô, e a mulher tá ali molhada, meu irmão. Também. O que que quiser? Aproveita. É. Mas tem homem que... É verdade. E o lubrificantezinho é bom. Ele vai... Eu gosto do dedinho no comecinho, sabe? Vai com o dedinho, eu vou me tocando. É, a preliminar é coisa... Aí vai verdinho. E quando vê que tá num tamanhozinho, já afrouxou um pouquinho, fininho vem. Não, igual o plurianal. Gente, eu amo aquilo. Isso, eu nunca botei. Ai, é muito bom. Passa a botar. Nunca botei. Mas não... Mãe, não assiste isso não, hein. Pelo amor de Deus. Pai, por favor. Meu Deus, me deu a estala aqui. Me deu a estala aqui. Opa! Pera aí, gente. Pula essa parte. Mas você usa o plug pra brincar, pra fazer suas fotos, seus ensaios, ou para transar também? Para transar. Hum, gostei da ideia. É bom. É bom. Deve dar uma sensação de DP, então, né? Mais ou menos. É muito bom. Deve dar uma sensação de DP. Já fez o DP? O que que seria DP? Dupla penetração. Ah, é. Jogar na zaga e jogar no ataque. Ao mesmo tempo. É isso aí mesmo. Tu já fez? Não. Não? Também nunca consegui fazer, não. Não. Não, eu acho que eu já fiz sim, com... Não. Com os brinquedos, não. Não, sem brinquedo. Dois homens. Ah, não. Não. Nem tem vontade? Tenho medo. Eu, hein. É porque ela sente dor ainda na zaga, gente. Pera aí, gente. Calma. É por isso. Eu, hein. Eu tenho maior vontade, mas nunca consegui. Nem com brinquedo, aí eu desisti de tentar também. Nem, tipo... Sabe assim, tem vontade, mas ah, um dia isso aconteceu, aconteceu? Sim, sim. Então, é assim. O que que você odeia no comportamento do homem? A gente faz assim... Ai, cara. Tava dando tudo por ele. Já vi que vai dar ruim. Homem que é mulherengo, se acha demais que tem o... O ego, sabe? Lá nas alturas, né? Sem ter aquele... Aquele... Tipo assim, sem ter o... Ai, eu não sei como explicar, gente. Não é isso tudo e acho que é. Isso aí, isso aí. Entendeu? Sem ter cacife ali pra aquilo e, tipo, se acha, entendeu? Aham. Etiane, olhando pra você, tá escrito na sua testa que você é uma mulher caríssima. Quanto que um homem tem que ganhar pra ele ter um relacionamento contigo? Ai, meu irmão, olha... Bota zero aí, né? Do lado direito. Olha... Meu irmão, eu tô esperando o rico aparecer na minha vida e falar, olha... É... Vem pra mim. Vem pra mim. Vem. É você mesmo que eu quero. Não vou pensar nem duas vezes, minha filha. Meu amor, se eu fosse homem milionário, você já era minha. Ai... Não tenha dúvida. Ai, como eu queria, Deus. Por favor, né? Sua filha tá pronta. Qual que é a sua sexualidade? Você se vê como? Heterossexual, bi... Como é que você se vê? Então, eu venho me descobrindo agora, entendeu? Em questão de sexualidade. Eu venho me descobrindo agora e não sei te afirmar isso. Você sente atração por mulher? Não sinto. Não sinto, mas assim, eu já... Assim, nas vezes que eu tô ali, né? Na situação, eu e o cara. Às vezes já, tipo assim, passou na mente... Caraca, será que... Entendeu? Tipo, pensar, né? Imaginar... Eu acho que você é um fetiche, então. É. Você é um fetiche. É igual a mim. Por exemplo, eu não tenho desejo no corpo da mulher. Imagina o corpo da mulher. Que, por sinal, ao meu ver, é mais bonito que o do homem. Muito mais bonito. Verdade. Só que não me atrai. Então, eu sei que eu não sou bi. Ah, sim. Mas eu tenho fetiche em beijar as mulheres. Eu acho que mulher beija melhor, beija mais gostosa, cheirosa. Isso eu curto, sabe? Só isso. Só isso. Mas quando eu faço quanto é... Tô tentando, tô tentando, gente. E também, sei lá, né? Mas que eu gosto. Porque com o homem, pelo amor de Deus, gente, tá só desgosto. Amiga, então você nunca transou com uma mulher? Já transou? Já chegou nos finalmente mesmo? Não, nunca transei com uma mulher. Você nunca levou uma chupada de uma mulher? Não. Gente, olha, mas tem homem que dá-lhe uma chupada gostosa. Tem. Aí quando eu penso, caralho, imagina uma mulher... Uma mulher que gosta. Né? Uma que é bio, então que é sapatão mesmo. Então. Você não vai querer outra vida, meu amor. Eu tenho medo. Você não vai querer outra vida. Essa é perturbação na minha vida. É uma loucura, uma loucura. Por isso que eu falo, todo homem que não sabe chupar bem, faz amizade com uma sapatão. De vez em quando chama ela em casa, entendeu? Ai, ó, então eu vou indicar. Tem quem quer dizer. Chama uma amiguinha. Fala, vamos fazer um crisalzinho. Tem uma amiga aqui. Então eu vou... Entendeu? Eu vou... Vou... Vou dar essa dica aqui. É, porque aí tira... O cara que faz um negócio desse... Os integrantes aí... A mulher tá tão afim... Tá precisando aprender. O cara faz um negócio desse... Isso é estratégia até pros homens entenderem. Presta atenção. A mulher, às vezes, a gente quer... Vocês, às vezes, não querem só uma mamada? Cara, tem homem que fica igual cachorro. É. Quer dizer, ó... Exatamente. Que porra é essa. Que porra é essa. Exatamente. Aí dá vontade de pegar a cabeça assim, né? Ensinar... Ó, não é assim... Assim... Então bota ali um filmezinho. Olha lá. Olha lá. Tá vendo como é que é? Porra. Exatamente. Vamos lá. Qual a estratégia que você usa quando você fala assim... Esse eu vou conquistar e vou botar no meu pé. Vai comer na minha mão. Qual a estratégia que você usa? O que você faz? Como é que... Caramba. Tem alguma estratégia assim pra conquistar? Uma coisa sua, pessoal? Não. Eu só me aproximo assim da pessoa. Acho que a aproximação basta. Você é você mesma? Uhum. Não tem nenhum truquezinho que você usa assim pra... Não. Não. E aí vai? Aí flui? Flui direitinho. Você já... Já aconteceu de você dentro de um camarim se preparando de repente pra um show, alguma coisa... Você dá umazinha rapidinha com algum famoso? Putz, grila. Conta! Conta! Olha... Não, mas quase. Ah, quase? Porque eu estava prestes a ir pro palco, pô. Aí não deu tempo. Não deu. Não tinha como. Entendi. Entendeu? Entendi. Mas foi... E quem é esse famoso? Ai, não posso. Não posso. Deixa eu beber mais um pouquinho. Sofoca pela metade, ninguém merece. Ah, não. De contar tudo. Você faz squirt quando você tá lá. O que que é isso que eu não sei? Quando a mulher vai dar uma estourada no champanhe? Tem umas que jogam mesmo assim a água pra fora, entendeu? Quero saber se você consegue fazer isso. Meu sonho é conseguir fazer. Eu não consigo. Não. Até hoje eu não consegui. Não. Só quando, assim, sabem me tocar, né? Ai, meu irmão. Mas quando você vai estourar champanhe, é você que tá fazendo em você mesmo ou é a pessoa que consegue fazer você estourar o champanhe? É eu que tô fazendo em mim mesma. É. A maioria das mulheres. São poucas as que conseguem com um homem estimulando ela. Eu também não consigo, não. Só eu mesmo. Vamos lá. Vamos entrar mais um pouquinho na sua intimidade. É... Quem é que decide se você vai dar um pitoque no cocô? É você ou é a pessoa que tá contigo? Tá, mas eu não sei o que que é isso. Pitoque no cocô, amiga. Pitoque no cocô. Jogar na zagueira. Lá atrás. Ah, tá. Quem é que decide, assim? Eu vou fazer isso. Eu quero fazer isso. É ele ou você? Quando já teve, né, situação, que foi a pessoa, assim... Que eu aprendi a gostar, né? Entre aspas. Eu passei a pedir, sabe? Mas antes era ele. Ele que pedia. Sim. É, porque eu imagino. Os caras vêem você. Esse mulherão, cavalona. Não, mas todos que chegam em mim já na intenção... Eu já fico, olha, já corta ali quando eu não, sabe, curtia. Eu, opa, assim, já cortava ali na raiz, filho. Eu, gente, o bofe tá achando que é assim. Você tem noção, você... Você é bom, já quer sentar na janela. É, mas olha só. Você tem noção que você é muito desejada por causa dessa tua característica? Aham, sim. E, de repente, muitos dos seus assinantes assinam por causa disso. Você imagina se você começar a gravar cenas fazendo isso? Como é que vai ser a tua vida? Você vai fazer as tuas vendas e vai, ó... É, eu posso pensar. Porque eles ficam loucos. Eu não posso pensar. Né? De repente, você escolhe um. Eu quero. Treina ele. Treina ele. E fala, ó, toda vez que eu fazer cena disso, é você que vai fazer. E aí, já era, entendeu? É, teve, assim, relacionamento meu, né? Que eu usava, né? A pessoa, né? Mesmo o meu namorado. Que tava sempre ali comigo, né? Mas eu nunca mostrava o rosto, essas coisas assim. Sim, sim. Preservava ele. Isso. Pessoal, fica com a dica aí que eu vou passar pra vocês. Pega a visão. Desbloqueie novas habilidades hoje. Na Universidade do Futuro, lançamos nossa nova plataforma com cursos em inteligência artificial, marketing digital, edição de vídeo e imagem, youtubers kids e mais. Com apenas alguns cliques, tem acesso a uma experiência de aprendizado única em um aplicativo leve e fácil de usar. Nossos cursos são acessíveis e oferecem certificação. Junte-se a nós para transformar seus sonhos em realidade. Gata, me conta uma coisa. Como é que é a sua vida particular, trabalhando com isso, sem namorado, pra quando você quer namorar? Você se sente carente, às vezes? Se sente falta de alguém? Como é que você acha que os homens se comportam em relação a ter uma namorada que é criadora? Então, eu tive um relacionamento de um ano, em que a pessoa super me apoiava, mas ele tinha aquilo assim, ó, tô contigo, mas nós vamos dar um jeito aí, vou te ajudar de você ter teu próprio negócio, né? Mas lá na frente você sai, entendeu? E toca o outro negócio, né? Aí, opa, tudo bem, mas, tipo, não deu certo o negócio, então não larguei nada, né? Continuei. Então, mas ele tirava super de boa. Mas acontecia também, né? No bairro, né? Como ele é muito conhecido, a galera cair em cima, né? Os colegas e tudo mais. E você acha que o homem suporta isso? Então, eu acho que até suporta, mas não por muito tempo. Ou por muito tempo, mas chega uma hora que, tipo, pô, basta, entendeu? Mas também vai questão de sentimento, né? Quando a pessoa gosta e tudo mais, eu acho que a pessoa suporta. É, eu, bom, eu na minha... Desde que eu comecei, eu tive dois namorados, né? Me separei, aí depois fiquei um tempo de solteira, tive dois namorados. Os dois não eram do meio, tá? Também disseram a mesma coisa, o mesmo discurso. Vou, tô contigo e tal. Só que você vai gravar comigo. Vai gravar comigo, não vai gravar com outro homem, vai gravar comigo. E eu achei ótimo. Porque eu prefiro ter um só pra gravar. Eu, o Francis, prefiro, entendeu? Era o que eu fazia. É. Então, aí gravávamos com o primeiro tal, beleza. Depois, o pessoal começou a pedir. Pô, dá uma variada, aguenta mais ver só esse cara. Aí não teve jeito. Aí eu tive que sentar com ele e falar, olha, vamos fazer agora. Eu, você e mais um. Você vai estar lá junto. Aí ele topou. Ele filmava, me ajudava. Foi ótimo, foi show. Agora, quando eu comecei... Quando o pessoal começou a pedir pra tirar ele da jogada e... Botar só outro cara. Aí eu falei, agora não vai ter jeito. Aí comecei a fazer, ele começou a surtar, a gente terminou. E o outro, durou pouco tempo o namoro também. Mas ele já tava começando a gravar comigo. Tem algumas cenas dele lá também, ele comigo. E ele também falava. Quando eu estiver contigo, eu não quero nem saber o que aconteceu no passado. Não me interessa. Daqui pra frente, entendeu? Eu achei isso legal, interessante da parte dele. Legal também. E aí comecei a gravar com ele. Mas aí o relacionamento acabou e aí já era. Mas realmente, eu acho que os homens têm que ter... Se eles abrissem mais a mente, eu acho que eles não têm noção. Como a gente que trabalha com isso, a gente às vezes fica carente. E como a gente fica... Como é que eu vou te dizer? Parceira, fiel, amiga. Parece que a gente fica mais parceira do que aquela que não mexe com isso. É, isso aí. Não é verdade? Aham, sim. Porque a gente se sente assim, cara, eu já trabalho com isso. Sim. Quando acaba o meu trabalho, mano, eu só quero a pessoa que tá comigo. Eu nem penso em trair. Isso mesmo. Nem passo na minha cabeça. Aham. Eu acho que é muito isso. Sim. Eu percebo isso há muito tempo, sabe? Fica... A segurança dobra, né? Exatamente. Por exemplo, você aceitaria um relacionamento aberto? Então... Depende desse relacionamento aberto, né? Pois é, pois é. Se fosse assim, na nossa posição, beleza. Show de bola. Agora, tipo... Por exemplo, se ele fosse criador também. Isso. Você iria se incomodar de ver ele fazendo cena com outras pessoas? Não, porque eu sei que é trabalho. Exatamente. Você chegou onde eu queria. É isso que o pessoal tem que pensar. Eu sei que é trabalho, não vai ter sentimento, não vai... Entendeu? Nada, é zero. É isso. Beleza. Agora, aquele relacionamento aberto que você vê, a pessoa que tu gosta ali beijando uma ali. Aí é diferente. Beijando a outra ali. Ah, não. Vá pro caralho. Fica solteiro, porra. Exatamente. Ih. Mas você acredita na fidelidade do homem? Não. Complicado, né? Não. Na mulher, você acredita? Sim. Até que momento, assim? O que você acha que faz a mulher trair o cara? Então, desde o momento que o cara não deixa, né, dúvida. Acho que deixa ela segura. Isso aí. A mulher, deixou a mulher segura, beleza. Agora, deixa o rastro, esquece. Esquece, né? Você é vingativa? Esquece. Ou não? Não. Eu já fui. Muito. Hoje em dia eu termino. Se eu descobrisse alguma coisa, assim, que me desagradasse, eu termino. Mas eu já fui. Não, mas teve coisas que me aconteceu que eu, por agir na raiva, eu acabei sendo vingativa. Sendo vingativa. Entendeu? Então, tipo, fez aqui, eu fui lá e fiz pior. Entendi. Na hora da raiva. Depois que a gente vai passando o tempo. Depois, quando eu fui ver, a mesma já tava feita. Já tava feita. Ah, foda-se. Vem cá. Já mandaram algum grupo, assim, de maldade, fizeram de maldade, mas algum grupo ou alguma coisa, assim, pros seus familiares? Alguma cena sua? Menina, vaza direto. Vaza direto. Ai, que legal. Não, isso é bom porque não divulga. A primeira vez, olha, meus pais tiveram de fazer, assim, eu me senti até uma adolescente, sabe? Meus pais, eu não saía do quarto. Sério? Minha mãe e meu pai falaram, gente, minha filha tá doente, tá acontecendo alguma coisa. Meu Deus. Ai, foi meu pai lá, não, filha, não fica assim, não foi o que você queria. Você não sabia que uma hora ou outra poderia vir acontecer isso? Então, fica de boa, filha. Ai, o importante é que a tua mãe tá contigo, que os outros falam, né, deixa pra lá, não vai interferir em nada na sua vida e vambora, erga essa cabeça e bola pra frente. Gente, ele tem uma mente ótima, hein? Meu pai e minha mãe, eles até brincam, né, porque o pessoal do Privacy, né, mandou mandou mensagem pro e-mail da minha mãe, convidando ela, né? Ai, meu pai fala, vai, vai, sendo que 50% é meu, 50% é eu. Cara, meus pais, assim, são ótimos. Isso é ótimo, porque você te dá mais uma leveza pra poder trabalhar de boa, né, cara? É, eu acho isso muito legal, adoro gente com mente aberta, sempre falo isso. É, vamos lá, se você tá jogando uma partida, tá? Aí, o cara fala assim, ah, eu vou finalizar. Você prefere que seja dentro ou fora, em algum outro lugar, assim? Depende da situação. Não é na partida em particular, não é no conteúdo, não. Depende da situação, assim, do, da temperatura que esteja, entendeu? Que às vezes eu, do nada, falo, ai, me dá banho. Ai, sério? Que máximo, hein? Ah, não, quero dentro. Ai, fora, entendeu? Entendi. E por aí vai. Entendi. Nossa, eu gosto sempre dentro, impressionante. Se eu engravidasse todas as vezes, eu já tinha uns 500 filhos. Eu sou traumatizada com isso, cara, negócio de filho, eu tenho medo. Sério? Traumatizada por quê? Você tem um só, eu tive três. Não é questão, não é nem questão de ter filho, né? A questão é que, tipo assim, como eu vejo muitas meninas novas sem ter condições, né? Pra dar o melhor para o seu filho e, tipo, engravidar e não saber quem é o pai. Pô, entendeu? Entendi. Ou então, tipo assim, engravidou e não tem um relacionamento sério com o pai, sabe? Entendi. Eu tenho comigo que, tipo assim, ah, eu quero ter um filho que meu filho tenha a criação do pai e da mãe ali, sabe? Eternamente, entendeu? Entendi. E por aí vai, eu tenho isso comigo. Então, o meu medo é de, tipo, pô, engravidei e não tenho certas condições, porque eu quero dar o mundo pro meu filho. Óbvio, óbvio. Entendeu? É. E, pô, não tenho condições, cara. Eu vou sofrer, a criança vai sofrer e aí vai ficar botando criança no mundo pra sofrer? É. Eu acho super errado, pô. É. Entendeu? Então, eu me preocupo muito com isso, entendeu? E questão de exames também. Cara, eu sou a neurótica dos exames. Aham, aham. Entendeu? Pô, eu me cuido pra caramba. A gente que faz cirurgia, né? A gente vive fazendo exame. Exatamente. Entendeu? Toda hora. E eu, igual tem homens que também já passou pela minha vida que nunca fez um exame, gente. É, aí. Pelo amor de Deus. Ah, não. Colou comigo, vai ter que fazer, meu irmão. É, porque fica mais à vontade, que é de boa, né? Eu faço. Por falar e falar a verdade, me conta uma coisa. Quando você tá conhecendo alguém, começando a ficar e tal, você de cara já fala que é criadora ou você deixa ele descobrir? Geralmente, a pessoa já sabe. Já sabe, né? Já sabe, né? Tipo, tá comigo, pô. Sabe? Já sabe. Tá fazendo o que aqui. Entendeu? Já sabe. E eles ficam naquela de tipo, ah, como é que é? Você fica fazendo conteúdo com outros homens? Ou vai fazer comigo? A maioria é assinante, já foi assinante, então já sabe como é que funciona. É, né? Entendeu? Entendi. Você curte mais, assim, viver sozinha, com uns lancinhos, assim, sem muita intimidade ou prefere um namorado fixo? Olha, a minha vida flui bem mais comigo com uns lancezinhos, entendeu? Entendi. Do que com uma única pessoa, né? Comigo ao contrário. Até quando eu tô… As minhas melhores cenas… Mas também depende da pessoa que tá comigo, né? É, entendi. As minhas melhores cenas foi com um namorado fixo. Os melhores. Os que eu… Tipo, o ator. Vamos gravar? Vamos. Não fica 100% a cena. Não fica. É porque eu sou demissexual. Então, eu tenho que ter intimidade com a pessoa pra poder me soltar e dar o melhor de mim. É o que eu falo quando eu sou uma caixinha de surpresa, entendeu? Entendi. Porque conforme a minha intimidade com a pessoa vai aumentando, né? Eu vou me soltando, entendeu? Agora, se… Tipo, primeira vez meia… Não dá. Eu travo, eu fico travada e é estranho. Quanto tempo você tem que você faz conteúdo? Acho que tem uns dois… Dois anos e pouco, três. É? Então, ainda tem um pouquinho a mais que eu. Qual o tipo de conteúdo que o pessoal mais pede pra você, seus assinantes? Sexo. Mas, assim, tem algum específico? E é o que eu menos tenho, entendeu? Você brinca mais com o quê? Qual o tipo de fetiche, assim? É… Me tocando com brinquedo, entendeu? É… Questão também de fotos, vídeos, né? Explorando o meu corpo. Agora, sexo, eles pedem muito. Pedem muito. É, porque é o que eles querem… Sendo que, assim, igual quando eu tinha esse meu namorado, né? Ele bem que topava e não topava ao mesmo tempo, sabe? Então, eu… Tipo assim… Eu pedi ele pra gravar. Filma aí, gente! Aí, depois eu ficava vendo… Aí, eu cortava, sabe? Aí, tirava foto… Dava print em cima daquilo ali. Eu falava, olha que bonito que eu não sei… Caraca, que lindo! Aí, ele, olha só. Tu não conversa, não, hein? Tu vai jogar essa porra lá. Quando eu fui ver, já tava. Entendeu? Mas, assim, eu sempre falava, ó… Joguei lá, tá, amor? Sabe? Com jeitinho, sabe? É, porque, né? De uma brincadeira, faz dinheiro também, né? Sim. Óbvio. Vale a pena. Me conta um pouquinho do seu Instagram. Aqueles atores que trabalham contigo no Instagram, que fazem… Por exemplo, que você tá de farda e tal. Como é que você conseguiu aquela farda? Como é que você faz? É oficial aquela farda? Não, nem pode, né? É, isso que eu ia te perguntar. Não, não pode, não. Porque não pode, né? E aí, é deles? É de algum amigo? Como é que você faz isso? Não, não. É nosso. Eles são amigos só, né? A gente pediu pra fazer, sim. Sim, você não tem nada com nenhum deles. Não, assim, eu não costumo… Eu não misturo, sabe? Entendi. Trabalho com questão de relacionamento. Isso, não misturo. Entendeu? Até porque eu acho que quando você mistura, né? Não vinga, sabe? As coisas. Então, eu tenho maior cuidado com isso. E assim, a farda é a gente que manda fazer, né? E nós temos o nosso emblema, sabe? É tudo personalizado. Você tem algum trauma de infância, assim? Alguma coisa que te marcou, que não foi legal na sua infância? Você tem alguma coisa? Ou você teve uma infância bem legal, assim? Não, minha infância não foi bem legal, não. Porque, assim, minha mãe sempre foi mãe e pai, né? Esse meu pai, né? Que tá pra minha mãe hoje. Sim. Né? Ele queria até me passar pro nome dele e tudo mais. Mas eu gosto muito do meu sobrenome. Eu falei, não, pai, deixa eu ver que eu tô… E eu, das minhas irmãs, sou a única que chama ele de pai. Entendeu? Ele te criou, então. Ele me criou. Sim. Entendeu? E, tipo, eu respeito muito, sabe? Ele fecha muito comigo. Ele conversa mais comigo do que minha própria mãe. Entendeu? Aí, quando minha mãe quer, tipo, jogar as roupas dele no meio da rua, eu vou lá, cato, boto pra dentro de casa. Entendeu? E assim vai. Sim. Eu e ele, assim, é algo surreal, sabe? E outra coisa que eu iria falar. É… A única coisa, assim, de trauma mesmo é porque eu não tive o meu pai, né? Meu pai faleceu. Ou eu tinha meses e não conseguiu nem me registrar, sabe? Entendi. É uma coisa que eu sinto muito. Entendi. A falta, né? É. Entendi. Como é que o seu filho reage, assim… Ele é ciumento contigo? Muito, menina. Imagino. Imagino. Muita coisa. Os meus também eram muito. Hoje estão mais controlados com o homem, já. Eu não posso nem botar a mão no joelho pra me rebolar, menina. Porque ele… Na hora de dar uma festa, dançar, essas coisas, né? Menina! Como é que ele vai… Ele sai lá… Ele tá lá brincando com as crianças. Lá na esquina. Botei a mão no joelho e parece que ele sente. Quando eu vou ver, ele já tá com um tapa já na minha bunda. Como é que é, mamãe? Etiane, mas como é que você vai… Como é que você faz com os conteúdos? E é comigo, com a minha mãe. Ninguém contou pra ele sobre os conteúdos? Não, meu filho não entende ainda. Entendeu? Ele não tem… Não tem nenhum amiguinho que fala, tua mãe é gostosa, tá lá no prédio. Ah, não, não. Só elogia. Ah, sua mãe é muito linda, ele não gosta. É. Entendeu? Ah, vou namorar sua mãe. Já preparou o discurso pra conversar com ele quando ele descobrir os conteúdos? Não. Porque se ele é ciumento assim… Não me preocupo com isso agora, não. Caramba. É algo que eu… Não é um momento assim pra me preocupar, sabe? Ele não… Não entende. Você já viveu alguma relação tóxica, assim, que você sentiu que… E foi difícil sair dela? Mesmo… Tipo, você já chegou a se separar de alguém, mesmo gostando da pessoa, porque você sentiu que não dá certo, que era tóxico pra você? Tava te fazendo… Então, o que que acontece? É… Tem… A maioria dos meus relacionamentos, né? Que eu levei a sério a pessoa… Hum… Eu acho que tudo, assim, tem um limite, né? Nada é pra sempre. Hum… Entendeu? A pessoa vai vacilando, aí tu vai relevando. Eu sou aquele tipo de pessoas que eu vou relevando, vou tentando até a última gota, sabe? Mas também pra quando eu der um baixo, você esquece. Acabou. Mas sempre quando eu dou um baixo, todos os meus ex correm atrás de mim. Todos. É. Todos. E eu não quero num… É só amizade, olha lá. É porque eles vêm com o mesmo discurso. Ah, eu mudei, eu melhorei e tal. Mas todos se arrependem. É. Todos se arrependem. Caralho, que mulher foda que eu perdi. Entendeu? E tipo… Ai, ó, não entra nesse assunto, não. Ih, já foi, entendeu? É verdade. E pronto, acabou. Entendeu? Tem uns que tentam até hoje, aproximação, não quero. Quando eu boto uma coisa na cabeça, já era. Mesmo tendo o… Passou muito tempo tentando, né? É. Mesmo tendo até o… Hum… O sentimento, sabe? Devido às coisas que a pessoa me fez passar, eu começo a botar aquilo na frente, sabe? É o que me faz a não ter recaída. Entendi. Você pensa no que foi ruim, pra isso te manter o bloqueio. Isso aí. É o que me dá força. Porque às vezes a gente se relaciona com pessoas tóxicas. Ou às vezes o relacionamento se torna tóxico. Mas a gente não percebe depois que a gente acaba… Aí separa. E depois a gente não sente falta da pessoa, né? Aham, não. Mesmo sabendo que era tóxico, a gente sente falta. A gente tem que se controlar pra aquilo cessar. E também, cara, assim… O sentimento, o sentimento é algo assim, muito filho da puta. É, cara. É traiçoeiro. Demais. Demais. A pessoa tá ali mentindo na tua cara, sabe? A pessoa consegue te convencer por você ter um sentimento forte pela pessoa. Tu passa a ser babaca, idiota, sabe? Exato. Mas depois que você termina, que tu, tipo, tira as vendas dos seus olhos, né? Que você vai ver, caralho, que filho da puta que eu fiquei. É desse jeito. Sabe? É desse jeito. É foda. Agora vem cá. Você descobriu que a gente deu o iPhone 15? Ai, meu Deus. Essa mulher ganhou um iPhone 15 de um cara, de um fã… Eu tenho suspeita, eu tenho suspeita. Não é? Aham, fã número dois. Número dois, que ele… Você descobriu quem é? Não. Ele, tipo assim, ele botou bem… Foi bem claro, né? Que o número um é o meu filho, né? Bonitinho. Sim. E o número dois seria ele. Entendeu? Ele botou isso? Sim. Então você não sabe… Você tem algumas desconfianças? Tenho desconfiança, mas não tenho certeza. Muita gente até me mandou mensagem. Ah, eu já sei quem é, que não sei quem é. Sério? Sim, mas eu nem procurei saber se foi ou não. Só agradeci mesmo, assim, no vento, no vídeo ali. Eu falei, ai, muito obrigada, amei. Já economizei meu dinheiro, não vou precisar comprar. Entendeu? Claro, com certeza. Vem cá. Você já viveu alguma relação cru cold? Sabe o que é? Não. É aquele cara que gosta de ser chamado de corno. Ou de ser corno. Cara, te falar… Não tem muito homem que gosta disso. Eu já recebi muito direct com isso. Até foto que o cara manda, assim, de uma mulher com um salto fino, assim, no pescoço dele. E olha, amarrando ele aqui, assim… Gente… É. Horrível. Tem muito… Olha, muito, muito. Aí fala isso daí, deixa você ter um cru cold. Eu, pai, o que é isso? Cru cold, pode saber. O que é isso aqui? Ó, eu nunca tive um que gostasse, de fato, de ser. Mas ele gostava de ser chamado na hora lá do negócio. Entendeu? Entendi. Então, aqui, foi o primeiro relacionamento que eu tive desse tipo. Então, no começo, eu ficava… Nossa, que coisa horrível, desagradável. Me incomodava chamar ele daquilo. Porque ele não era. É. Então, me incomodava. E ver ele sentindo prazer ser chamado, me doía mais ainda. Entendeu? É sim. Só que aí, eu fui me acostumando, me acostumando. A gente conversava muito sobre isso. E ele falava, isso é só um fetiche. É na hora lá. Não é na vida, não. Pelo amor de Deus. Eu acho que o cara tem que, né… Ajudar ali a desenvolver o pensamento da mulher. Já que ele gosta disso aí. Aí, foi abrindo a minha mente, sabe? Isso aí. E aí, depois que eu me separei desse, eu comecei com os conteúdos. Aí, minha amiga, que eu via que não era só ele. É um mundo de homens que gostam disso. Gente, então, no meu vídeo, eu vou chamar… É um mundo! Eu falo muito! Não gravei… Eu gravei um conteúdo que eu tava com o Rugal. Foi até o Rugal que gravou comigo. A gente tava lá, fazendo lá a cena, né? De quatrinho lá. E ele pisando na minha cara. E eu no telefone, fingindo que tava falando com o marido. Oi, meu amor, tudo bem? Toque, 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 né? Tudo bem, não. Eu tô aqui cuidando das crianças, não sei o quê. Menina, tu não tem noção como o povo ficou louco com esse vídeo. Imagina. Ficou louco, ficou louco. Boa ideia. É, o povo gosta, minha filha. Chama o povo de corninho, que tu vai ver só. O povo adora! Vem cá, numa relação amorosa, assim, na sua vida particular, você é mais dominantona ou você é mais de boa? O cara que manda na relação ou você é mais na sua? Ah, eu sou pidona. Tô falando na cama, não. Tô falando na vida. Não. No relacionamento. Não, não, não. Eu sou de boa. Tu deixa mais ele ter aquela atitude de homem, ele que manda mesmo, ele que finaliza as coisas. Nem tanto. Que eu sou uma foda gigante, amor. Você com raiva. Puta que pariu. Sério? Calcela. É mesmo? Eu com raiva só faço merda. Só faz merda. Não é a gente... Se a gente deixar a raiva, né? A gente acaba fazendo merda. Não tem jeito, cara. Fetiche mais louco que alguém já te pediu. Você falou assim, não vou conseguir. Ou conseguiu. Fetiche louco, assim. Tipo, pra mim, esse me chamar de corno, pra mim foi uma loucura no começo. Depois eu me acostumei, entendeu? Cara, nunca ninguém... Você faz chamada de vídeo? Não. Não faz? Não, não faz. Eu fiz uma vez com um cara que pediu pra eu falar que eu era filha dele. Olha o fetiche do cara. Ele pediu, fala que é minha filha. Porque ele disse pra mim que ele... Eu tive um relacionamento que o cara pedia pra eu chamar ele de filho. E, cara, aquilo ali acabava comigo. Ele tem o fetiche na mãe, então. Eu já tive um... Cara, que loucura. Aquilo acabou comigo, pô. Não, aquilo acabou comigo também. Tá maluco. Sabe o que ele fazia? O meu... Presta atenção. Ele me mandava foto da mãe dele. Aconteceu isso comigo. Ele mandava foto da mãe dele. Falava, olha como a minha mãe é gata. E não era nada. Gordinha, enfim. Tipo, mas ele falava, olha como a minha mãe é gata. Gata e gostosa. Mas aquilo é coisa da cabeça dele, entendeu? Aí ele falava, grava um áudio pra mim. Eu vou mandar aí o pixel. Grava um áudio pra mim. Falando pra mim que você está comendo a minha mãe. Mano, tem uns negócios que você fica assim, como assim, velho? Tá louco. Mas eu, olha gente, eu falo isso aqui que é minha opinião, tá? Eu respeito o fetiche de qualquer pessoa. Todos os tipos de fetiche. Sim. Tá bom? Tá louco. Olha, quando minha mãe estava lá nos finalmentes dela lá, que eu ouvia barulho. Sabe o que eu fazia? Pegava um copo pra mim ter certeza, né? Ih, tá acontecendo mesmo. Pra poder saber que eu estava acordada, pô. Ih, pelo amor de Deus. Minha amiga, vou te contar uma agora. Acordei hoje. Sai fora. Eu moro com a minha filha e com o meu gerro. Quer dizer, eles moram comigo, né? Espero eu dormir primeiro. Eu durmo cedo. Eu durmo sete e me, oito horas da noite. Eu durmo muito cedo, sabe? Então, oito horas, nove horas, dez horas. Ainda tá cedo. Sim. Pra maioria das pessoas dormir. E aí, fui dormir. Acordei pra fazer xixi. Fui pro meu banheiro. Eu vou pro banheiro, só escuto... Uau, 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 uau. Plá, fiti, plá, fiti, plá. Falei, o que que é isso, gente? Como assim? Fui no banheiro, fiti, voltei. Falei, gente... Aí, de manhã cedo, eu mandei assim... Giovana, o que que tava acontecendo? Uma guerra mundial dentro do teu quarto? De madrugada? Era ela com o meu gerro, entendeu? Ai, olha... E aí, ela morrendo de rir. Eu falei, tu tava dando dedada no olho dele? Ele tapa na tua cara? O que que tava acontecendo ali? Parecia uma guerra. Caraca! Nossa, eu não tava entendendo. É a relação que você tem com seus pais. Eu tenho com a minha filha. Entendeu? De mente aberta. De conversar de tudo, sabe? Legal, legal. É, eu acho isso incrível. É, mas ainda hoje tem mães que... Assim, quer segurar a filha de tudo quanto é jeito, né, cara? Eu acho isso... Eu sou totalmente contra. Não, não consegue. Porque você tá ali privando a tua filha e, ao mesmo tempo, forçando a ela a fazer as coisas escondido. Vai fazer escondido. Entendeu? Vai fazer, vai fazer. Eu acho super errado. Eu, quando comecei a conversar sobre... Sempre eu conversei sobre tudo com ela, sabe? Mas assim, quando eu comecei a entrar mais, foi quando ela falou pra mim que ela tava começando a ficar com as outras pessoas. Entendeu? Aí eu falei, agora eu preciso começar a introduzir um outro caminho de conversa. E aí eu comecei a introduzir, conversar com ela. Já tirei coisa dela que eu passei a noite inteira quase vomitando. Ela me contou que fez isso, fez aquilo. Quase vomitando, mas segurei minha onda. Igual o pai, pai com filha. Exatamente. Não que minha filha não vai namorar. Quantas filhas dos outros que ele já comeu nessa porra? Exatamente. Ah, eu? Vai pro caralho. Mas aí eu falei pra ela, Gigi, olha só. Você pode beijar, pode ficar, pode botar a mão aqui, mão ali, né? Dar uma mamadinha aqui, um negócio... Normal, eu com 13 anos tava mamando. 13 anos tava mamando, mas era virgem. Era virgem, né? A boca tava mamando, tava trabalhando. Aí, então eu sei o que vai fazer. Eu não sou idiota, pô. Eu já tirei a idade dela, entendeu? Hoje ela vai fazer 17. Tem 16, vai fazer 17. E aí eu falava pra ela, ó, você pode fazer isso, porque eu sei que acontece. Mas eu consegui perder minha virgemidade com 16 anos. Ela foi com 15 pra 16, entendeu? Mas ela me... Uma coisa que eu falei pra ela, a única coisa que eu quero que você faça, segura o máximo de tempo. E outra coisa, faça com quem você goste. Porque eu fiz com qualquer um. Então, eu tenho isso pra mim assim, poxa... Não tem uma história legal pra contar, entendeu? Então, ela não. Ela foi com um namoradinho, que ela é apaixonada. Foi o primeiro namorado. Tá com ela até hoje, entendeu? Vamos fazer um ano agora de namoro. Ele já mora lá em casa com ela, entendeu? Ele abandu a vida dele toda pra ficar com ela. Então, tem uma... Eu sei que a minha filha vai ter uma história legal pra contar, entendeu? E também tem... Voltando a esse assunto aí de homem, né? Com aquela proteção com filha, né? Ele devia pensar, né? Na hora de bagunçar a filha dos outros. Exatamente. Pô, eu tenho uma filha, cara... Imagina alguém fazendo o que eu fiz com a filha dos outros, fazendo com ela. Exatamente. Eu acho que as coisas iriam ser mais maleáveis, entendeu? Muita gente... Muito homem iria deixar de sacanear. Muitas mulheres, né? Exatamente. Exatamente. Vocês poderiam pensar, hein, gente? Pô, tá na balança. É, gente. Pensa mesmo. Porque o próprio pai da minha filha fica me criticando. Ah, você deixa ela fazer tudo. Eu falei, filha, eu só tenho uma. Porque ela é a minha mais nova. Mas é a mais velha dele. Sim. E ele tem mais duas filhas. Aí eu falo, para, pá, pensa. Fica me criticando que tu tem mais duas filhas que ainda são crianças. Aham. Entendeu? Então tu não fica me criticando, não. Tu não sabe o mundo, hein? Tu não conhece o mundo, não. E o que eu fiz, eu não me arrependo de nada de ter feito com a minha filha. E ele era tranquilo em questão de mulher assim? O pai dela? O pai dela foi um ótimo marido, tá? Ele é quatro anos mais novo que eu. Não, em questão de mulher. Pois é. Ele é mulher, né? Mas assim, garanhão, só que muito discreto. Em seis anos de casamento que eu fiquei com ele, eu nunca descobri nada. Poxa, hoje eu posso. Tá? Mas no finalzinho, eu comecei a procurar. Aí eu comecei a descobrir. Entendeu? Mas assim, dentro de casa, quando eu estava presente, zero desrespeito. Não tinha desrespeito, não tinha nada. Foi um casamento que mais durou, meu. E ele é ótimo. Bom pai, bom companheiro, bom parceiro, bom amigo, sabe? Só que fazia. Não tem jeito, amiga. Todo homem faz. Toda mulher que faz vista grossa, meu irmão. Exatamente. E é aquilo, quem procura, acha. Quem procura, acha. Não tem jeito. Não quer achar, não procura. É, não procura, mas pô, tá fazendo papel de idiota, de trouxa, entendeu? E é isso, meu irmão. Quer ficar com o cara, permaneça ali. Exato. Fazendo papel de trouxa, fazendo vista grossa. Tem que fazer, tem que escolher. Não procure, hein. Só não vou procurar. É. Porque se procurar, não vai durar. Isso aí. Não vai durar, vai acabar. Maqueia o homem, fala, não, é o melhor homem da minha vida, entendeu? E por aí vai, mas não procure, hein. É, não é brincadeira, não. Não vai dar ruim. BDSM você já fez? Que que é isso, não. Aquele estilo de fetiche hardcore mesmo, mão presa. Ai, eu amo, eu gosto. Gosta, amiga. Eu gosto. Mentira. Eu gosto, mas nunca ninguém fez comigo. Mão presa. Fala, ai, gostei do meu cabelo. Me bate. Soco na costela, já foi? Ai, eu amo. Tu? Gosto. Gosta. Gosto. Então tu gosta de um homem bem máscuro, né? Eu gosto, eu gosto. Bem uf. Ai, minha mãe. Macio, não. Não, tem que ser duro, rústico. Sim, na cama. É, na cama. Isso aí, a gente tá falando na cama. Na cama, gente, eu gosto mesmo. Tu gosta de um estapinha na cara? Eu não gosto muito, não. Eu gosto só na costelinha aqui. Depende do momento, entendeu? É. Depende. E do cara também, né? Porra, mas tem homem que me... Olha, é uma leste na cama. Tem, é terrível. Olha. Ui, minha nossa senhora, é terrível. Ai, não, não dá, gente. Não dá. O cara tem que ser um pitbull raivado, ou então... Porra, eu falo, puxa meu cabelo, porra. Ai, me bate, me bate. Tem como? Então, você tá aí? Já falou. Porra, tem alguém aí? É, pois é, né, cara? Com o rabo desse, toma... Agora, outra coisa que me aconteceu. O quê? Ai, lembrei. Conta. Teve uma pessoa que eu tive ali, apenas aquele momento, que o cara falava assim... Ai, my God, não sei o quê. My God? Ele gemia em inglês. Eu, gente... Meu Deus! Que porra é essa? Olha, o meu tesão foi pra puta que pariu. Só porque ele gemia em inglês? Bicha, mas parecia uma bichona. Ah, ele era macio, ele era macio, aí não dá. Não, machos, por favor. Heterossexuais, não sejam macios. É, aí é foda. O cara era? Nem... Porra! Gente! Ai, socorro! Ai, my God, não sei o quê. My God. Porra, nossa, gente! Caralho, tem que te falar! Eu estava de quatro, meu amor, eu deitei, foi na hora. E eu olhei pra cara dele, eu falei, deixa eu ir no banheiro. Calma aí, não dá. Gente! Que isso, cara? Como é que pode, né? Eu fiquei apavorada com aquilo. Se tu bota ele deitadinho, assim, com as pernas pra cima... Estava arriscado ele falar, fuck my pussy. Aham! Entendeu? Sim, porque, olha... Estava arriscado. Eu fiquei apavorada com aquilo. Eu entrei no banheiro, meu amor, e não saí mais. Fiquei lá por um bom tempo, até ele dormir. E vem cá, tu gosta mais do soca-fofo ou soca-forte? Peraí, tem duas teorias pra isso. O que eu uso é o soca-fofo. Não é aquele cara que é ruim de cama, não, tá? É o cara que vai mais slow, mais devagarzinho, macio, gostoso ali. Aquela coisa assim. E o forte é aquele... Eu gosto de tudo. Ah, eu não gosto de tatar, não. Eu gosto de tudo. Eu gosto do macio. Assim, vai na frequência, né? Até... É, você é mais hardcore do que eu. Eu gosto. Tu é mais. Soca-fofo. Beijando na boca, tem que ter uns beijos. Gosta ou não? Gosto. Tem que ter, cara. Tem que ter. Falando putaria, pode? Ah, amo. Muito bom isso. É, só a carinha de santa, né, amor? Só a carinha de santa. Ah, mas não vem me xingar no Instagram, não, meu amor. Que eu vou lá e respondo. Responde. Igual agora. Ó. Hoje mesmo. O que que aconteceu? Ô, sua piranha linda, maravilhosa. Fui lá. Eu deixo. Eu ouro? Eu deixo. É, esses assim eu deixo. Chamam de cachorro. Onde tá a confiança que eu não te dei, gato? Aí, eu começo, sabe? Eu falo... Calma aí. Tu tá vendo algum parente teu aqui? Porque não é possível. Entendeu? Entendi. Eu quero saber aonde está a confiança que eu não te dei, pô. Calma com ele, ele pode te xingar. Pô, eu vou pedir. Vai pedir. Me chama de vagabunda. Agora, não conhece a pessoa. Entendeu? Tá julgando o livro pela capa, certo? Sim, sim, sim. Ah, não, não aturo, não. Não aturo. Igual também já aconteceu comigo, eu dançando, né? Tô lá dançando, baile de comunidade, tá? Posso levantar? Pode. Será que vai pegar ou não? Vai? Não sei. Ah, vai. Tá, é a parte de baixo. Vou pegar a central. Aí, tô lá, baile de comunidade, né? Meu Deus! A galera lá. Aí, eu tô... Daqui a pouco, meu irmão. Tapão. Mandaram? Um tapa com um dedo. Olha, eu virei. O primeiro que tava levou. Tu foi? Aí, começou fogos, né? Eu, pronto, tiro. Fui parar de machucar o alto, vida. Aí, eu fui me dar conta, assim, gente, não aconteceu nada. Menina, o que que é isso? Não aconteceu nada. Mas o cara, com um fuzil lá, armado, né? Meteu a mão em mim, minha filha. Da forma que ele me deu, ele levou. Aí, eu fiquei olhando pro meu produtor, né? Pra ele vir até mim, eu falar o que que aconteceu. Tomar uma atitude, é, é. Aí, até que, né? Deram um jeito lá. Mas, te falar, nunca levei essas coisas pra casa. Vem cá, é... Tudo tem limite. Claro, lógico. Tem coisa que tá dentro do esperado. Tem coisa que passou do limite, tem que cortar. Igual, também, quando a gente sai do palco, né? Pra ir direto pra vão ou camarim, faz aquele cordão de segurança. Sempre tinha um que vazava com a mão e... É. Eu sempre agarrava a mão de alguém, filha. Aí, o cordão de segurança já tava lá na frente. Eu tava fora, pô. Já pegando a pessoa e dando... Olha. Gente, que mulher braba, gente. Te falar, olha, eu pintava. Imagino. Vem cá, tu curte um beijo grego? Não. Não gosta, não? De fazer ou de levar? Nenhum dos dois. Sério? Sério. Ah, não é possível. Você com o rabo desse, o cara fala, quero chupar... Ah, vai chupar outra, a mim, não. Sério? Amiga. Não. Você tá... Não, eu não tô acreditando, não, gente. Não tô acreditando. Sério? Não, cara. Você não deixa fazer um beijo grego, você? Não, imagino... Puta que pariu, Deus me livre. Por quê, gente? Uma bunda linda dessa, gente. Merece um beijo grego maravilhoso. Gente do céu, aí depois... Até eu, que sou hétero, faria em você. Tá, mas assim, não, gente. Onde sai... Ah, não. Não, mas aí... Peraí, quando tu vai fazer... Vem cá. Quando você vai fazer um pitoque no cocô, você não faz uma chuca? Primeiro ou não? Sim, mas e aí, se pega uma mulher que não faz isso? Imagina. Não, tudo bem. Aí é um problema dele e dela. Ainda vai beijar a boca. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Caralho. E eu não tenho essas paradas, não. Eu vou. Tá maluco. Não, não tenho. Só não faço no homem. Eu não gosto de fazer no homem. Só se dá muita certeza que a mulher é muito limpa. Eu não faço no homem, não. Não sei por quê. Sei lá. Parece que eu vejo ele com outros olhos, entendeu? Ai, aí cheio de... Cabelo... Cabelo, cabelo, cabelo... Não. Não dá. Não. Pelo na zaga, não dá. Não dá. Não dá, gente. Não tem como. Olha... Não, não. Não, não dá. Nem eu, hein. Filme de estrelas, não dá. Então você nunca... Olha isso aqui. Você nunca pegou uma mulher trans, então? Não. Amiga, tem que pegar, amiga. Não, não. Tem que pegar uma mulher trans. Os caras vão ficar doidos. Não. Olha, se você fizer tudo isso que eu tô te falando, você vai passar da André Suraki. De vendas. Tô te falando sério. Não tô brincando, não. Porque, pô, olha a beleza de uma e da outra. Ela é linda também, tá? Não tiro mérito dela, não. Ah, sim. Ela é linda. Mas, cara, você... Eu sei porque os meus assinantes vivem falando de você. Pra mim, entendeu? Então eu tô te falando. Não é de hoje que eles pedem pra eu trazer você aqui, entendeu? Então, assim... Mano, se tu realmente enfiar a cara mesmo e fizer as paradas... Não precisa ser coisas, assim, tão absurdas. Beijo grego, duvido. Deixa o cara fazer um beijo grego em você. Tu vai vender horrores, mulher. Meu Deus do céu. Tá doido ou não? Gente, eu não tô acreditando que a Etiane e a Félix não aceita um beijo grego. Não, tá doido. Eu não estou acreditando nisso. Nem de namorado, nem de namoradinha, assim. Não, eu falo um não que o cara já nem pergunta a segunda vez, porque... Mas você que é uma mulher quente na cama, se diz uma putona na cama. Sim, muita coisa. Não deixa fazer um beijo grego. Não. Isso daí eu não deixo, não. Tô chocada. Não deixo. Você já teve algum cavalo que te arrancou sangue literalmente? Não. Chegou a te machucar? Não. Não? Não. Eu tive um, chamado Asprila. De me mandar pro hospital. Eita. É, foi brabo. Foi brabo. 20 anos atrás. Cacete. É. Naqueles dias, se você tiver, você faz cego, só você prefere evitar. Faço. Com teu namoradinho e tal. Se eu tiver com namorada, relacionamento... Tu não fica com nojo, nada. Perturbo o dobro do que eu já sou perturbada. É, porque a gente fica mais tarada, né? A gente fica. É como se fosse o cio, né? Sim, é sinistro o negócio. É. É isso mesmo. Bom, beijo grego, você já perguntei. Você falou que não gosta de nem fazer nem receber, né? É, pitoque no teu útero. Tá ligada no que eu tô falando? Ai, gosto. Prefere da tora grande ou da tora média? Depois eu fico assim, abismada, porque minha barriga fica enorme, né? Sim, a minha também. Puta que pariu. Olha, eu fico... Eu me arrependo. É. Né? É. Mas na hora lá, eu não quero nem saber. É, na hora do vamos ver, o tesão é errado, né? Depois eu fico muito puta comigo mesmo. Eu falo, caralho, olha o tamanho da minha barriga. Aí eu vou fazer foto, alguma coisa, porra, tá a minha barriga enorme. É, é verdade. Acontece comigo também. E quando sai aquele espelhinho assim, do nada? É horrível, né, cara? Ah, é? É horrível. É o ó, isso. Aí a pessoa vai e faz um beijo grego, né? Não, não, não é na zaga, não. O espelhinho é o espelhinho na perereca mesmo. Ah, tá. Sabe quando sai aquele... Dá uma posiçãozinha que fica meio... Sim, sim, sim. Incomoda. É horrível, eu acho horrível quando acontece isso. É sinistro mesmo. Nossa, eu não gosto não. Agora, você prefere... Ah, eu só te perguntei se você prefere levar o leite lá atrás ou... E se vier na boca, tu bebe? Tu engole ou não? Bebo mesmo. Engole mesmo? Aham. Aí quem faz sou eu. Só fiz uma vez numa cena. Só fiz uma vez numa cena. Sério? É. Também já é pessoa que tá acostumada, já tinha namorado com ele. Hoje ele é ator, trabalha comigo e tudo bem. Assim, sendo namorado... É, namorado. Ok, entendeu? É. Agora, se tá achando que vai dar... Eu conheci hoje, vai achar que vai me dar leite... Bebe tudo, morena! Ah, não. Não, não, não. E o que que vem cá? Você tá lá na posição, lá, transando com o cara e tal. De repente, já passou, já tá cansada, a perna já tá doendo. As costas tá doendo, cabeça, boca já foi. Tu não aguenta mais. O que que você faz pra matar ele, acabar? Qual a posição que você faz? Qual a sua estratégia pra acabar com o negócio ali? Eu vou deitar linda, abrir minhas pernas e falar... Fica aí, me chupando. Sério? Você finaliza assim? Sim. Deixa ele lá, me chupando. Já tô cansada. E se ele falar, mas eu ainda não estarei champanhe? Aí, o que que você fala? Fica aí, me chupando, enquanto eu me recupero. Aí, eu volto e faço... E começa de novo? Essa é guerreira, eu não tenho coragem, não. Eu sinto o meu joelho, né? Por conta do salto alto dançando e tudo mais. Só isso que me atrapalha, mas mesmo assim, eu dou um jeito. Tu prefere ir na cama ou em pé? Eu adoro fazer em pé, menina, adoro. Ah, eu... Eu gosto. Dos dois. Mas também, em pé, pra você, deve ser um pouco mais diferente, porque você tem um negócio assim, tão grande, que pro cara conseguir chegar lá, ele tem que, né, fazer um malaparismo ali, né? Eu falo como se a tua fosse pequena. Não, mas não é igual. Não. Eu sei que não é tão pequena, mas não é igual, amiga, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Por isso que eu tô te falando. Pra tudo ter um jeito na nossa vida. Que eu, com a minha, que não é tão grande quanto a tua, né? Eu já tenho, tem posição que não dá, entendeu? A gente fica meio... Às vezes eu até quero, mas você não dá. Mas, cara, quando a gente quer, até dentro do armário, a gente não dá jeito. Dá. Então, não tem jeito. Tu acha que tua sentada é matadora? Quando eu quero, sim. De frente ou de costas? Dos dois jeitos. Eu tenho uma estratégia que mata muitos homens. Ai, como que é? Começa a falar putaria no ouvido dele. Sim, também. Isso conta muito. Fala muita putaria. Muita. No estilo que ele gosta. Cada um é diferente do outro. Você descobre, já era. Começa a metralhar ele. Pronto, acabou. É rápido. Que bom saber. Né? Ai, amiga, obrigada por você ter vindo. Amei. Amei. Você é maravilhosa. Tô bem à vontade aqui, gente. Que bom. Essa era a intenção. Nossa, muito bom. Eu quero que você deixe... Já pode marcar na próxima. Vamos marcar, vamos marcar. Ó, deixa pros seus assinantes e pras pessoas que são meus assinantes que querem conhecer você. E os que pediram também suas redes sociais. Onde que te encontram nessa câmera aqui? Sim, claro. Então, gente. Vocês que querem lá me acompanhar, tá? Vocês botam aí no Instagram. É... Arroba EtianeFelixUnderline, tá? No TikTok também é a mesma coisa. Sendo que tem um outro TikTok, que é o de um milhão, né? É Etiane UnderlineFelix. E é isso. Tem o Quai também, que é a mesma coisa, gente. Bota lá EtianeFelix, vai aparecer tudo lá pra vocês. E aonde que encontra... fake, pelo amor de Deus, tem muita gente se passando, inclusive tem até uma menina que se passa por mim, ela é de Minas Gerais, tá? Ela se passa por mim, usa o... a foto do meu filho falando que o meu filho é doente fica pedindo dinheiro pix, vocês tenham cuidado inclusive nas minhas redes sociais, eu até deixei fixado lá algo que eu relato referente a isso, pra todo mundo que venha passar ou ter algum tipo de dúvida, se é eu ou não chega lá, vê aquilo ali já, entendeu? Já mata a charada verifica seu perfil, seu perfil é verificado não, eu não posso porque eu não posso porque a minha conta tá no tá sob como é que se fala? jurídica, não ah, tu tá com aquele problema, tá, tá, tá então eu não posso, isso entendi aí tem essas coisas tem muito fake, sendo que essa mulher ela se mantém já há maior tempão sabe, se passando por mim e tem gente que cai aí, gente eu sou carioca tá, eu sou carioca aí a mulher bota um whatsapp com a minha foto 0,31 é, entendeu? aí pede pix e o nego faz pix e pô eu já peguei eu já peguei um em São Paulo num site bem aqueles sites melhores que tem fazendo programa em São Paulo usando a minha foto já aconteceu comigo também aí eu liguei pra ela falei, filha quanto tá o programa X falei, vem cá sabe quem tá falando com você? a pessoa que tá usando a foto ela calou falei, meu amor quando o cara apaga que vai te encontrar que não sou eu o que que você fala? aí me bloqueou entendeu? são loucas aí eu tentei recorrer mas chegou lá na delegacia ah não quem tem que dar parte é a pessoa que tá sendo lesada tipo, a pessoa que fez o pix pra ela viu que não é eu vai lá e dá parte aí vale agora eu indo lá dando parte não consegue resolver não consigo resolver entendeu? aí é complicado não tem muito o que fazer mas é isso amiga obrigada por ter vindo foi um super prazer uma realização de um sonho como eu te falei, né? porque todo mundo tava pedindo tá? muito boa sorte em seus trabalhos obrigada pra você também vem cá mulher peraí vamos produzir juntas no canal claro privado que? vambora vê isso aí sério? sim, vamos vamos semana que vem show tô prontíssima vamos ver isso aí mas tu vai beijar minha boca? ah não aí eu não tenho bafo eu não tenho bafo pensa no seu caso pensa no meu caso ó te garanto que tem milhões de homens que querem ver o nosso beijo te garanto te garanto que tem a gente pode ver isso aí com o GTI eu vou fazer uma brincadeirinha pra vocês aguardem então é isso amiga um beijo pra você tá? fica com Deus e é isso gente mais uma aí brincadeira com a Etiane e Félix fiquem com a gente sempre que vocês vão se divertir sempre um beijo tamo junto um beijo gente Etiane pra gente finalizar você divide o pirulito comigo? com certeza pirulito opa daqui oi meu Deus obrigado é isso beijo tchau 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 tchau